A Vila Parroló é uma escapatória. Esse é o lugar onde eu consigo ter liberdade, tendo uma família grande e me vivendo como um hippie. Eu sempre acreditei que meus filhos estariam junto comigo. Eu envelheceria ao lado deles. Sempre acreditei nisso. Esses primeiros planos que são pessoais, eles, até a segunda ordem, são renegados. Estou falando bem francamente. Eu ainda não vejo completamente o que eu estou ganhando. Basicamente, com 19 anos, a primeira vez que eu li uma Torá, nós decidimos ser judeus. Na verdade, a primeira vez que eu fui para Israel, eu defini como judeus. Tinha essa noia de que talvez eu deveria fazer alia. Eu gostaria de enviar eles. E eu venho a fazer alia. Eu não tinha que fazer alia antes de começar a luta, se não tinha sido o sítio da alia. Eu não tinha que fazer alia. Como nós fazemos alia? E como nós vamos nos cairar lá? O que é o momento? Só falta a questão do Muriel e do Bedin, que vem mais rabinos, né? Essa ideia de deixar esse lugar, pra mim, é terrível. Bolsonaro, Razzot, em Yerushalayim. Eles querem uma vida lá fora, eles querem uma família do jeito deles. Uma prisão com aspecto de um paraíso. É uma coisa que a gente construiu anos e anos e anos, e eles realmente jogaram isso fora. Feliz é aquele que aceita a prisão que ele vive.